Como é que é a malta? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Cass Coppers, aqui é de John Coppers O último top da semana Pois é, pois é, o último top da semana A seguir é o top dos tops E depois o top dos trolls Para quem ainda não percebeu o que se vai passar agora é A malta que ganhou os tops com votação Vai mandar uma kill nova Para poder ir a uma nova votação E quem ganhar esse top dos tops Tem uma t-shirt do Cass Coppers Já percebemos que aí há malta que curta Outra que é mais ou menos Espero que curtam Vamos fazer aí uma pausazinha aí nos tops Nos fins de semana, que é porque vem as férias da Páscoa E nas férias da Páscoa Há malta que não pode estar aí Portanto, para dar hipótese a todos os que concorreram Para fazer coisas deste ano Como vocês estão aqui a ver Eu vou fazer de John Coppers De qualquer das maneiras Despedimos-nos sempre com o estilo De aqui Cass Coppers Over and out Robot is closing on target They're gone No man down Robot is closing on target They're gone Capture the objective Battery KIA Battery KIA Prevent the delivery of that robot Be advised Hostile care package overhead Neutralized Robot is online Disable it Be advised Hostile care package overhead Neutralized Robot is online Disable it Battery down Battery down E aí E aí E aí E aí